O que tá esperando? O que é, Salomão? Realmente, eu tava gostando dessa brincadeira, mas acho que chegou a hora do vamos ver. E foi assim que começamos. Tudo errado. Eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa. Os seus olhos brilham como os das pombas. Nama. O nosso primeiro encontro foi... um tanto ousado. Realmente. Você tá bem? Aham. Nem eu imaginava que seria tão parecido com os papiros que a Nama e eu trocávamos. Ai, desculpa, desculpa. Não, tudo bem. Desculpa, desculpa. Você tá bem, então... Desculpa, desculpa. Quem diria que a música dos poemas ficaria sem palavras? É que eu... É que eu acho que eu me expresso melhor por escrito. E longe de você. Você corre muito bem? Hum? No dia da... Na rua do comércio que... Que eu fiquei indo. Ai... Eu morri de medo de ser descoberta aquele dia. E você tá com medo agora? Não importa. Pois não deveria. Não mesmo, porque... Conheceu o rosto por detrás dos papiros e superou as minhas expectativas. Pelo visto, acho que finalmente eu consegui chamar sua atenção. Você não imagina como. Agora você vai esquecer a Abizag? Quem é a Abizag? Em minha defesa, eu quis dizer quem era a Abizag naquele momento que eu queria tanto beijar a Namá. Ai, é meu tio. É meu tio. Namá, venha comigo. Vem. Eu tenho uma surpresa pra você. Agora? Agora. Acorda. Vem comigo, minha querida. Vem. Dessa parte, eu me envergonho. Eu não assumi o meu interesse na moça. Isso já era pra ter dado um sinal de alerta pra nós dois. Mas como tudo que é errado parece ser mais intrigante, não vimos nada de mal nisso. Só pra constatar que aqui fica mais do que provado que ela também estava me dando todos os sinais de que o que estávamos fazendo, ela permitia. Se você quiser ser meu pretendente, quem sabe o meu sonho não vira realidade. E assim pode nos presentear com uma casa de verdade, onde as traves são de cedro e as varandas de cifreste. Isso é um pedido de casamento? Eu tenho que ir, Salomão. adeus. Adeus! Julguem-me o quanto quiserem. Mas ela também me provocou. Eu só dei continuidade. Abertura Abertura Está um lindo dia para um passeio a cavalo, anja. Salomão? Nama. Você me concederia a honra de um passeio a cavalo? Mas eu não tenho um cavalo. Ele precisa. Para onde vamos? Você vai vir. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecer um lugar tão lindo como esse. Realmente é encantador. Não é o Enguede, mas eu acho que por hoje dá. Eu estou falando em Enguede que foi mesmo que você me escreveu falando sobre ele. Como um ramalete de rena, nas vinhas do Enguede. É para mim o meu amado. E aí Oi! E como foi que você aprendeu a escrever? Como é que... como é que você se sente sendo o filho do homem mais admirado de Israel? Sinceramente? Pequeno. Insuficiente. Incapaz. Não sei bem como é. Também me sinto assim. Pois não deveria. Ah, então... então você também não deveria. É que pra mim é um pouco diferente. Sabe quando você disse que... que eu tenho... que eu tenho olhos de pomba? O que você queria dizer com isso? É porque as pombas elas... elas só focam uma coisa por vez. E geralmente é... é no seu passo. É isso que os seus escritos fazem comigo. Talvez eu... talvez eu tenha dado uma ideia errada de quem eu sou. É, realmente, pelo que você escreve, parece até que... que você tem experiência no assunto. Não sei de onde que vem tanta criatividade. Deve ser de tanto pensar em você. Deve ser de tanto pensar em você. Ah, então não pode. Acho que não pode. Este é duele. Umhornismo pendef firefight pro faz. Ah, é melhor! Não há isso nem... wisdom... Não há muita imagem, né? Você tem tudo da água... Ah! Amém. Amém. Foi o dia mais feliz da minha vida. Se você quiser, a gente pode repetir. Que tal amanhã? O que foi? É que o certo, o certo mesmo seria você falar com o meu tio Zaleck antes, né? Não, é claro, é claro. Você tem toda razão. É que eu só pensei da gente se conhecer um pouco melhor. Não, claro, claro, claro. Você é linda. Você acha mesmo? A mais linda de todas. Não vejo a hora de ser sua. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente já estava se conhecendo mais do que devia. Era pra eu ter ido falar com o Zaleck, mas... O tempo se passou. O tempo se passou. O que? 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 Vem comigo, rápido. Vem, vem, vem. Ai. Essa foi por pouco. O que é isso? É um servo da vinha, mas fica tranquilo que meu... Eles não vão entrar aqui. Mas tem perigo de ter mais alguém aqui? Não, não. Os meus irmãos e meu tio só vêm mais tarde. Daqui a pouco ele vai embora. Ai a gente pode sair. Você tem certeza? Aham. Tá. Então... É aqui que você se escondia de mim esse tempo todo. Uhum. E... E é daqui que você escreveu seus papiros pra mim? É. Daqui... É do meu quarto. Seu quarto? E será que eu... Eu posso conhecer? Ai, Salomão. Que problema? Ai, eu não sei. Eu não sei se é uma boa ideia. Jura? Não. Sério. Açóis em casa. Nos entregando a paixão. Você tem certeza que você não acha uma boidão? Ai, você é... Você é terrível, seu amigo. Esse é meu quarto. É. A gente não estava se ajudando. Mas essa parte fica pra amanhã.